Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês, pela primeira vez, o jogo X-Men Origins Wolverine de Xbox 360, PS3 e também de PC. Conto com o like aqui de todos vocês, tá pessoal? Se vocês puderem deixar o like, eu agradeço bastante. Eu vou iniciar aqui um novo jogo. Mas assim, tem um tempo aí no canal que eu fiz vídeo da versão de PS2. A versão de PS2 eu havia jogado na minha infância. Essa daqui não, essa daqui eu realmente estou jogando pela primeira vez, eu nunca joguei. Mas fico na torcida para que seja um bom jogo, sabem? É baseado no filme de mesmo nome, né? X-Men Origins Wolverine. E conforme eu falei para vocês, essa versão aqui, em específico, ela foi lançada para Xbox 360, PS3 e também para PC. Tá, gente? Então, tem essa particularidade nesse jogo. Tem versões diferentes. O jogo de PS2 é completamente diferente do de Xbox. Inclusive, eu vou poder ver na prática o quão diferente é agora. O jogo começa com a Custicine, né? Maneiro. Inclusive, ele já detonou um cara ali, né? Ele acabou com o vilão ali no meio do caminho. A galera vem toda armada contra o Logan e tal, mas não adianta. Porque o Logan tem o fator cura, um dos poderes... que ele possui, né? Olha só. Absurdo. Bom ver que o jogo não tem medo de mudar esse... Ou melhor dizendo, de mostrar esse tipo de coisa, né? Da violência que o Wolverine gera com as garras dele. O jogo poderia, de certa forma, ter medo de mostrar esse tipo de coisa e diminuir a classificação etária. Mas não fez. O que é muito bom, né? Fone Wolverine, essas cenas aí estão me lembrando o filme Logan. Vocês já viram o filme Logan. É o último filme do Wolverine que foi lançado, né? Que tem o professor Xavier mais velho. Enfim, do Wolverine... Eu considero o Logan o melhor filme. Eu acho um filme muito bacana mesmo. Mas tá dizendo que não lembra os nomes, não lembra nada. Ele tá... Não tá legal das ideias, né? O Logan aqui. Aqui, pessoal, parece que a gente já começa... Com as garras de metal, né? Parece ser uma particularidade aqui desse jogo. Caramba. Violento o negócio. Mas bem Logan, né? Olha só o fator cura funcionando. Viram como é que ele ficou bem rápido? Ah, anos antes, olha. Então deve mostrar a origem, sim. Eu tava cogitando que começaríamos... Num ponto em que o Wolverine já estaria com as garras de metal. Mas não, né? Ele vai começar com as garras de osso. Que nem acontece no filme mesmo. Essa cena aí mesmo tá parecendo bastante o filme, ó. A galera aí que já viu... De repente vai lembrar. Ó, tá carregando. Quem sabe agora vai começar. É uma introdução longa, né? Deu bastante tempo, assim, de conversar com vocês. De falar bastante coisa. E agora parece que só... Agora mesmo, de fato, a gente vai... Ó, começar o jogo. A gente começa caindo. Doido, né? O jogo do Wolverine a gente começa caindo. Pessoal, reparem as garras do Wolverine, ó. Como que é o passado? Como é que representa o passado? Ele ainda tem garras de osso. Não se trata de metal ainda. Ó como é que o jogo começa. O Wolverine chega chegando no lugar. Caramba, ele se quebrou todo. Mas vai voltar ao normal, né? Então tá aí, pessoal. Olhem só. O botão X é o botão que ele dá esses golpes aqui. O botão A faz ele pular. O botão B dá agarrão, ó. Legal. O Y, ele dá... Esse golpe de baixo pra cima, né? Ó, dá pra fazer combos. Tipo assim, dá pra você combinar... Por exemplo, XXY. Ó, viram? Que aí acaba dando um combo diferenciado. O LT dá pra bloquear. O RT, não sei se faz alguma coisa. Ó. O LB faz o Wolverine avançar. Isso aqui é uma movimentação legal, ó. A gente avança em direção ao vilão e consegue até bater, ó. Ó, bacana, né? Interessante. É uma habilidade boa. E olhem, pessoal. O gráfico do jogo é bonito, hein? É bastante bonito. Devo dizer pra vocês, se a gente for comparar principalmente com a versão de Playstation 2, né? Poxa, esse jogo aqui é muito mais bonito. É realmente bem caprichado, assim. O visual do jogo. O mapa tá legal. É um ambiente de bastante vegetação, né? Os combos estão legais também. Olhem só. A forma... Frenética que o Wolverine vai enfrentando os vilões e vai eliminando eles. Tá muito bem feito. Achei bem legal. E ali o jogo tá me indicando que eu tô pra morrer. Será que a minha vida vai aumentando com o passar do tempo, ó? Ó, sim. O fator cura começa a funcionar, ó. Aí a minha vida começa a encher. Inclusive ele tá todo machucado, ali só, de bala. Dá pra ver os projéteis, né? Ó, não sei se vai curando com o passar do tempo sozinho, ó. Se as coisas vão desaparecer ou não. Ó, sim. Olhem só. Estão se fechando os buracos ali de bala, né? Legal pra caramba. Ou seja, o jogo é verdadeiramente bem feito, sabe? Dá pra você observar... Que eles tiveram carinho, né? Tiveram cuidado aqui com o jogo. Ó, dog tag. É item colecionável do jogo, pelo que parece. Eu ganhei 500 pontos de experiência. Então é de se esperar que o jogo tem árvore de habilidades, sabe? Ó, é de se esperar que eu vá ganhar coisas com o passar do tempo. Ó! Essa movimentação é bem do filme mesmo, né? Bem legal. A gente mira e vai em direção ao vilão. Bem maneiro. Ó, vamos lá. Esse jogo aqui é da Activision, tá, gente? É um jogo da Raven Software. Que é, inclusive, uma empresa que eu acho que faz até CODs, né? Ou seja, é interessante que é uma empresa que faz jogos de FPS, jogos de guerra e tal. Mas que fez esse jogo aqui do Wolverine. E que tempo bacana, né? Volto a dizer, eu já falei isso em vários vídeos aqui do canal. Mas, poxa, esse tempo aqui era muito bom, gente. Que vários filmes recebiam jogos. Eu gostava muito disso. Eu sempre tive um carinho, assim, muito grande por esse tipo de jogo, baseado em filme. Não à toa, o canal, hoje em dia, já há alguns anos, já, né? Eu digo, é bem focado justamente nisso. Em jogar esses jogos. Pra que vocês venham a conhecer. Pra que a gente venha a jogar juntos. Inclusive, pode até ser que isso aqui vire uma série, pessoal. Só depende de vocês mesmo. Vai depender do tanto de apoio que esse vídeo aqui vai ter. Mas eu queria muito que vocês apoiassem, pessoal. Independente de vocês, assim, que quiserem. Independente de vocês terem vontade de virar sério ou não. Eu queria muito que vocês apoiassem com o like. Seria muito importante. Olha a movimentação dele, gente. Mas que ele é super forte, né? O Wolverine ainda tem isso, né? Ele tem uma força bastante interessante no filme. Em tudo mais. Mas, tipo assim, ele é um personagem verdadeiramente forte. Olha só que interessante. Dá pra chegar na beirada. Ó, vamos pra cá. Mas, assim, tô gostando do jogo, pessoal. Tô gostando do jogo. É bem diferente. O jogo de PS2 não tem nada disso aqui, gente. É bem diferente mesmo. Fica até difícil de comparar, pra ser sincero, gente. Caramba, o... Olhem o cara aqui, pessoal. Ele perdeu a perna, vocês viram? O Wolverine simplesmente arrancou a perna dele com as garras. Ó! Agarrindo o helicóptero. Caí. Calma. Ele vai quebrar o vidro. Já era. Já era, meu filho. Ai! Tô falando, esse jogo aqui, ele... Ele não brinca em ser violento. Ele é violento mesmo. Ponto. Tipo, eles pegaram a essência do Wolverine. O Wolverine é realmente uma fera, né? Ele... Ele não tem escrúpulos, geralmente. Ele simplesmente caça. Ele avança. Ele derrota todos que estiverem no caminho. Ó, machete. É um vilão, né? Parece ser um mutante também, ó. Será que ele tá pegando fogo e tudo aí, ó? Não conheço esse machete. Talvez até seja um personagem, assim, bem conhecido nos quadrinhos e tal. Mas eu, sinceramente, não sei o que que é. Ó! Ah, eu melhorei. Passei de nível, pessoal. É que nem eu tava falando antes, né? Das árvores de habilidade. É bem provável que tenha como você evoluir o personagem. Tenha como você adquirir novas habilidades. Ou se não, upar as habilidades que você já tem. Eu imagino que esse tipo de coisa deve ser possível aqui nesse jogo. Ih, já era. Morreu. Morreu e morreu bonito, né? Ele morreu enfiado na lança ali da estátua. Legal, gente. Eu não sabia que era possível isso, ó. Dá pra você deixar o Y segurado. É pra você atacar forte. Uma coisa que o jogo me ensinou agora, basicamente, olha. Legal, movimentação diferente, né? Caramba, eu tô ficando impressionado com a duração da galera aqui, gente. Olha, arrancou a cabeça do personagem ali. Tô falando pra vocês, caramba. Eu tô surpreso com isso, gente. Eu acho, pelo menos a minha memória, não lembra de um jogo do PS2 ser tão agressivo assim, sabe? De ser tão aberto em mostrar esse tipo de violência, sabe? Eu acho que o jogo do PS2 é mais contido. Ele não mostra tanta coisa assim, não. Olha, é muito legal, gente. Dá pra gente se jogar em cima dos inimigos, independente de onde eles estão, basicamente, né? Ah, já era. Isso deu mal. Pelo jeito é pra cá mesmo. Eu acho que ali eu vou ter que pular, né? Provavelmente eu vou ter que pular pra aquela direção lá da ponte. Tá bom, arrebentar a ponte. Batalha na ponte. Legal. Engraçado que aqui o Wolverine, se a gente parar pra pensar, ele certamente cortaria essa ponte usando as garras dele dessa maneira que ele tá usando aqui, olha. Ou seja, a gente não precisa nem cortar a ponte, porque o próprio Wolverine cortaria. Caramba. O jogo bugou? Ah, não. Voltou. Caramba, o jogo deu uma leve bugada ali. Não entendi nada. Ué? O jogo bugou, gente. Não é sempre que acontece aqui no canal, não, mas de vez em quando é engraçado, né? Esse bug foi bem doido. Eu avancei até o personagem lá da ponte e eu acho que não era pra isso ter acontecido, né? Não era pra ser possível fazer o que eu fiz, quem sabe? Mas tá aí, buguei o jogo. Ah, então é isso. Vamos enfrentar a galera que tá aqui. Caramba, tô realmente surpreso que o jogo bugou, gente. Muito doido, né? Essa foi boa. Não é só, eles parecem mutantes sim, pessoal. Essa galera aqui, ao menos eles pulam esquisito, eles se movimentam de maneira diferente. De maneira não muito convencional, entenderam? Ó, agora o personagem lá caiu. Agora foi. Ó! Ó! Que isso, Logan? Absurdo. Ó, subir na parede. É possível subir na parede no jogo. O jogo me explicou. Momento God of War aí da vida, ó. Parece God of War pra caramba. Sobe, Crate. Isso eu quero dizer, Logan. Sobe, meu filho. Ó a ponte. Dá pra ter uma noção de quão a ponte era extensa, né? Nem só o tanto que a gente tá tendo que subir. Ó, só agora que a gente chegou. Coisa que eu também não sei dizer, ó. Chegou um checkpoint. O jogo vai salvar fatalmente, né? Mas, tipo assim, eu me pergunto se... Se o jogo é separado por fases ou não. Eu não faço nem ideia como é que esse jogo aqui funciona. Mas seria interessante saber, né? Você viram que apareceu um macaco ali no meio do caminho? Ó, tem alguma criatura. Vocês ouviram? Tem alguma coisa por aqui. Eu não sei o quê. Tá, o jogo já orientou que eu tenho que chegar até lá. Então vamos, né? Tem opção a não ser pegar tirolesa. Detalhe, olha só como é que ele vai na corda. Ele escorrega segurando a corda. Na vida real, a pessoa simplesmente arrebentaria toda a mão ali. Mas pro Wolverine isso não é nada, né? Porque ele tem o fator cura. Então podemos dizer que ele tem a capacidade de fazer isso, né? Ele pode fazer isso sem muito problema. Agora foi. Tentei usar a habilidade, não tava indo. Agora foi. Caramba, é muito vilão, gente. Esse jogo aqui tá mais que na cara que vai ser... Assim, o exército de um homem só, né? No caso, o Wolverine vai eliminar... Não sei quantos mil inimigos aí ao longo do jogo, provavelmente. É um jogo, assim... Que tem muito inimigo na tela pra ser derrotado, né? Tem muita coisa acontecendo. Ó, coletar as dog tags. Boa. Tá vendo? Ele evolui, ó. Ó, cheguei até o level 3. A vida foi aumentada em 5. Tá, alguns objetos podem ser empurrados, mas... Como é que é o esquema de empurrar aqui? Ah, é o carro que é pra ser empurrado. Eu pensei que era o tronco, sabe? Mas nada a ver. É que provavelmente o carro vai bater na porta... A gente vai abrir caminho, né? Ó, vai ser exatamente isso. Uns guardas super tranquilos ali, ó. Olha quem chegou. Ai! Esse aí nem deu tempo de pensar. Ele simplesmente morreu e acabou. Gente, se parar pra analisar, dá pra fazer isso aqui com todo mundo, né? Essa questão de mirar e... E se jogar em cima do inimigo, sabe? Ó. Dá pra gente usar e abusar dessa habilidade, ó. Nesses momentos aqui, principalmente, que a gente tá... É... Cheio de vilões pra lutar contra. Ó! Movimentação nova, hein, gente? Vocês viram, ó. Ó que maneiro. Movimentação que eu ganhei faz pouco tempo, ó. Com as habilidades aí que eu tô adquirindo com o passar do jogo. Caramba, olha o estado do Wolverine, gente. Eu tô pra morrer aqui. Ó, verdadeiramente eu tô pra morrer. Caramba! Minha vida tá indo embora. O fato de o cura não tá dando jeito, não. É tanto vilão quanto eu tô quase morrendo. Olha só como é que tá o corpo do Wolverine. Como é que tá tudo aberto. Caramba, tenso. Foi. Olha só. Olha o estado dele. Não sei se dá pra mostrar de perto, olha só. Dá pra até ver o esqueleto dele ali, ó. Os órgãos aparecendo. Ele se machucou, assim, bastante feio. Ih! Outro daqueles vilões lá, ó. Outro dele. Ou é o mesmo que voltou, né? Também não sei. Mas é um inimigo aí que tem elemento de fogo com ele. Diferenciado esse vilão. Tá, eu queria ficar longe. Vou fazer isso, ó. Boa. Ó, eu consegui dar um agarrão. Dei vários socos ali. Várias garradas, podemos dizer assim. E eu tô quase morrendo de novo, ó. Tô quase morrendo de novo. Desviei. Dessa vez eu desviei. Morre! Caramba, não morre não, gente. Olha o tanto. Poxa. Finalmente o checkpoint. Caramba, eu bati muito pra acabar ele com o vilão, né? Impressionante. Ó, pronto. Acaba com o problema. O outro tava no chão, mesmo assim. Não desistiu. Tentou atirar na gente. É doido que eles não se ligam, né? Eles não entendem. Poxa, o Wolverine não morre. Do que vai adiantar a gente ficar batendo nele? Foge! Não tinha que ficar enfrentando a gente. Eles tinham que fugir. Era a coisa mais coerente a se fazer aqui, né? Pra eles não se darem mal, era simplesmente fugir. Ó, foi. Eu achei que atrás da cachoeira teria algo especial, entendeu? Mas não. Vai, tamo subindo parede. Tá, vamo lá pra baixo. Gente, volto a dizer, é muito vilão, gente. Caramba, impressionante, né? A quantidade de inimigos aqui que botaram no jogo. É muita coisa no caminho. Atrapalha o nosso avançar de jogo, inclusive, né? Ó, querendo ou não, isso aqui atrapalha pra caramba. Olha, o Wolverine é brabo, gente. O Wolverine é um exército de um homem só mesmo. Ele sozinho consegue lidar com muita gente. Mas se não fosse o Wolverine, poxa, eu tava lascado, né? Se fosse um personagem mais fraco... Tipo assim, não daria certo, né? Se fosse um personagem que não tem o fator cura, principalmente. Ó, peguei mais uma dog tag. Tem uma luz batendo ali no chão. Não sei se tem alguma coisa a ver com aquela luz, o caminho que a gente tem que seguir, ó. Não entendi. Não sei se esse local aqui, na verdade, era um extra. E não é pra cá que é pra seguir. Ó, pode ser que pra cima, quem sabe? Ó, que no caso agora é pra baixo. Ó, eu acho que sim, ó. Tanto que deu checkpoint tudo. Ou seja, aquilo lá era uma área extra pra pegar uma dog tag, né? Que nem aqui, ó. Aqui tinha uma área escondida pra gente pegar a dog tag. A dog tag que é justamente no filme também... Quer dizer, no filme mesmo, né? No filme que ele vê que o nome dele é Logan. E passa a se chamar de Wolverine. No momento que ele lê a dog tag, né? Ele fica... Ele perde as memórias dele. Então esse momento é o momento de reset mesmo. É o momento onde ele se conhece. Onde ele conhece o próprio nome. E aí no caso fica numa dog tag. Ou seja, essas dog tags que a gente pega ao longo do jogo... São referências ao próprio filme. Eu peguei algum item, ó. Wolverine clássico. Eu achei uma action figure do Wolverine clássico. Ache todas pra desbloquear um... Um desafio bônus. Legal, né? Tipo assim... Não sei muito bem o que isso quer dizer. Se... Se dá pra jogar com outro tipo de Wolverine, né? Seria bem legal. Imaginem só. Se tem vários Wolverines aí no jogo pra gente jogar. Se tem Wolverines mais clássicos, né? Wolverines que pareçam mais com... O dos quadrinhos. Seria bem legal. Ó, a gente tá quase chegando, gente. Tamo quase. Ó, já bateu 20 minutos de vídeo, basicamente. Então já devo pra terminar o vídeo. Igual o Zenguara Forra. Nessa questão de quebrar a vasa e sair a orb vermelha de dentro. Mas sim, gostei do jogo, pessoal. É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Eu gostei bastante do jogo. Recomendo a todos vocês. É válido ressaltar que na descrição do vídeo e também num comentário fixado tem um local onde vocês podem adquirir esse jogo. Então se vocês gostaram, estão pensando em comprar, comprem aí usando os links do canal, que vocês me ajudam bastante. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e até a próxima série. Caramba, o Wolverine simplesmente empurrou uma parede, né? Um muro. Caramba, gente. O jogo vai ser violento do início ao fim. É isso, né? O objetivo completo. Eu tô começando a achar que o jogo não é de fases, pessoal. Tá parecendo que o jogo sempre é continuativo, né? Parece que a gente fica andando em vários locais. A gente vai pra vários locais. Aí tanto que agora parece que é pra ir pra lá, olha. Que é o local que tá aberto. Olha, ele tá falando aqui do irmão do Logan e tal. Que é o Dente de Sabre, né? O Vitor. Vitor é o nome dele, né? Olha, que no caso teria que avançar pra cá, pelo que parece. Olha, acho que sim. Mas é isso aí, pessoal. Volto a dizer. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço a todos aí que assistiram. Até o próximo vídeo. Até a próxima série. Não se esqueçam do like, tá, pessoal? E cliquem nos vídeos que vão aparecer aí na tela. Vão aparecer opções. De repente alguma coisa interessa a você.